Captain Expox Final Map, Opticon Atac Tudo bem? все bem, tudo bem? Se mostrou a sua voz Good look, good look Why did they grease their eye? O Icebox is obvious They made another mistake Eeee mano E aí os caras aqui Esse foi o famoso role Tipo assim A Laud tinha um plano Que era um counter-plano do plano da Optic né velho, foi bem sinistro isso tipo assim, eu lembro que os moleques chegaram a falar, não sei se falaram na transmissão ou troquei ideia com eles, mas rolou um bagulho assim mano, eles tinham certeza que a gente ia aplicar esse box e a gente ficou a brise, tá ligado, basicamente foi isso que a Loud fez, e funcionou o FNS velho, caiu no nó tático do Bazuca mano e do Saci do Sadak velho famoso nó tático se a gente ganhar no A se a gente ganha em 3 assim, vamos lá sih rovary, royよ que é como foi que vem aqui? os yptk tinha a mão na maioria que xixi isso deu a origem o que vimos O objetivo do Optic é que eles não perderam duas vezes. O Loud finalmente respondeu. E eles olhavam incrível. Eles olhavam possuídos. Isso olhava como era o negócio. O que é que a gente toma isso? É por isso que eu gosto dessa rivalidade. É um jogo de volta e volta entre esses dois. Você tem grandes IGLs em cada lado. Você tem alguns dos jogadores mais talentosos em cada lado. O sangue ruim. Não é nada assim. É puramente... ...a boa Valorant. Ele ensinava coisas do jogo. Fora do jogo ele também me ajudava. Tipo, se ele fosse meu pai. Ou professora. É isso, mano. Da hora, velho. E simplesmente ganhar o campeão seria feito histórico para o Brasil. Ok, mano. É um grande campeão. Aqui o FNS tomou um tiro correndo do aspas. Pulando, dando cambalhota. E é o que acontece na ranked, né mano? Basicamente. Eu morro para um cara e falo isso. Ah, beleza, mano. Demorou. É nóis. Sadak. Gets ahead of it. Does get revealed by the knife, though. Victor's down. Bangalha's just standing in the open. Taking the fight. Door. Allowed. Take the round. 15 to 13. We just have to go over this. If it's gonna be in our head the whole time, we're just not gonna win. We lost too many of the odds. We lost a 4v2. We're choking these rounds, bro. It's fine. Choke now as opposed to fucking map three. Yeah. If we win this one, next one, it's fine. For me, I try not to look at, like, the results of, like, tournaments. The only thing I really care about is, like, as long as we continue to grow and get better. I think that's all that matters. Welcome to my world. But I guess what it would mean is solidify us as maybe the best team of all time, if we're able to pull it off. Behind them! He's got another! And now the one man in the ult. That is it. Less. To try and turn the tides. And he's been fouled! F-Baless has him! Holy shit! You're insane! Optic! I've actually got us to the finals now! One a piece! The best! Poh, depois desse mapa aqui, velho. Fala a verdade. Depois que os caras ganharam esse mapa. Deu uma piscadinha, né? De caralho, será, velho, que vai acontecer mais uma vez? Ah, eu tô ligado, mano. A gente tava no estúdio, mano. Eu tava particularmente confiante, mas... Quando eles perderam a Bind, eu falei, caralho, esse time da Optic é chato demais, mano. Os malucos vão voltar e vai ser duro, velho. O 5 está volvendo! O Aspen, aquele mano montando boca? Tem uma janela aberta. Eu sabia que ela tava avançada no meio, mano. Então, a gente tem que entrar na brisa, mano. Jogando o nosso game, entendendo o porquê quando a gente perde round, mano. Só que, tipo assim, a gente tá muito desatento, cara. A gente tá muito desatento, velho. Por quê? Porque a gente tá pensando no que estavam fazendo? Agora, tenciona toda a musculatura do seu braço. Puxa o ar para o nariz. Confiança, sinergia que você tá. E solta bem devagarzinho, relaxando o teu musculatura. Essa cisão aqui, mano. Deu papo, né, velho? E a cara tá avançada no meio, mano. Então, a gente tem que entrar na brisa, mano. Jogando o nosso game, entendendo o porquê quando a gente perde round, mano. Só que, tipo assim... Cara, isso aqui que ele falou é muito importante. Porque, tipo... Por mais que... Muitas vezes a gente talvez tenha aquela mentalidade. E é um rolê... Assim, por exemplo, como que eu quero explicar isso? Perdeu já era, tá ligado? Perdeu, vai pra frente. Não dá pra voltar atrás do round perdido, foda-se. Eu acho que a gente não pode confundir também com perdeu, segue o jogo. Porque, assim... Isso que o Saci falou eu acho muito importante, tá ligado, velho? Tipo... O Saci falou que não colocou nem metade. É, imagino. Porque o Saci tava pá. Mas o que ele fala, cara, é muito importante que é assim... Cara, beleza, já foi. Mas por que você perdeu, tá ligado? E, pra mim, velho... Você ter essa capacidade de, no meio de uma partida tensa, numa grande final, você ter a maturidade de... Mesmo depois do próximo round chegar, você entender porque você acabou perdendo aquele round pra melhorar no próximo, no que a gente tá no freeze time... É um bagulho muito sinistro, tá ligado, mano? É um bagulho muito sinistro, velho. É um nível de jogo... Pô, é foda, velho. Tá muito desatento, cara. Tá muito desatento, velho. Por quê? Porque a gente tá pensando no que os travão fazer? Agora tensiona toda a musculatura do seu braço, puxa o ar pro nariz. Confiança, a sinergia que você tá. E solta bem devagarzinho em relação ao teu músculo. Abriu os olhos. Beleza. Galera, bora com a gente nessa brisa. É isso aí, caralho. Sem medir, sem medir. Sem medir. Bora, cara. Bora aí, com atitude, família. Bora, espinha. Bora, bora. Bora, bora. Bora. Foi a questão mais da influência positiva dentro de cada jogador. Eu acho que tava faltando um pouco mais de positividade da minha parte porque eu não tava percebendo que principalmente Aspas e Les eles eram influenciados por isso. E eu acho que eles dependem muito da minha emoção, do meu reconhecimento por eles também. então ver eles jogando juntos assim durante a série foi muito, muito legal. Acho que picante, de uma certa forma. E aí, eu vou pegar o U-Haul primeiro, ou nós podemos pegar o triple smoke. E aí, eu vou pegar o U-Haul primeiro, ou nós podemos pegar o triple smoke. E aí, eu vou pegar o U-Haul primeiro. Austin e Vic, pelo menos, mínimo. Vic e Austin tem que ser no U-Haul. Mas antes de pegar o backside. Antes de pegar o minimum. Antes de pegar o triple smoke. mas um pouco de coisa que eu aprendi à base do time, esse evento é que nunca, 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 nunca. Eu acho que uma das coisas mais impactantes que a gente fez, não falando dentro de jogo, é o fato de a gente se abrir mais para o outro. Então, quando a gente fala sem medo, eu acho que dá para ficar sem medo, tipo, em relação a ser sincero com os outros, com você mesmo. Nós estamos em uma torta de volta, é agora ou nunca, é agora ou não, é agora ou é agora, e é um double-stack para o semeiro. Pankara é o que a gente tem que fazer com os outros. Oh, sim, eles fazem! Pankara! E tudo está construindo para o semeiro. O último homem que está estando em finesse, e eu tenho tanto tempo, tantos anos de coração, nas mãos do Optic, o Loud com o melhor modo possível. Absolutamente incrível a performance do Loud hoje. Pô, da hora, caralho, moleque. Essa hora, mano, eu, Tichinho, Bi, do XR. A gente estava na cabine da Route, mano, pulando igual uns idiota, tá ligado? A Evelyn quase levantou também, foi um negócio sinistro. A Letty também foi muito louco, velho. O Tichinho apagou a luz pulando também, velho. Foi uma putaria, mano. Chora, Manito. Chora que você merece, mano. Depois de te encarar quase dois anos de ranqueada brasileira, mano. Os caras dando Instalock em Cypher, Instalock em Jet e Reina, você conseguiu, Manito. Pode chorar, velho. Você merece, velho. E eu acho que o jeito que esse jogo é, é que às vezes as coisas não vão passar o seu caminho. E é meio que assustador para mim também, deixar minha equipe assim. Mas eu estou orgulhoso para os meus parceiros. Se eu não tivesse um jogador nessa equipe, eu não seria onde eu estou agora. Eu não seria o líder que eu sou, eu não seria o jogador que eu sou. Cara, acho que o meu pai agora deve estar passando um filme na cabeça dele. E acho que ele nunca imaginou que eu ia estar ganhando um Mundial dessa vez. É engraçado, porque depois do Rikcevic, quando perdemos, falamos sobre ele e disse que é parte do processo, o primeiro torneio internacional. E então, nós voltamos ao Brasil. Pô, esse troféu aqui é uma das coisas mais lindas que eu já vi no esporte em quesito troféu, velho. Sério mesmo, mano. Muito da hora esse troféu, velho. E então, aqui nós estamos. Eu quero dizer, é tudo bom.